Temos ali tomando água a nossa primeira vítima. É um estiracossauro e ele já tá correndo, peraí, que eu vou ter que alcançar ele agora. Caraca, velocidade do bicho, velho. Olha lá, que aquilo. Ih, rapaz, eu acabei seguindo ele aqui em uma batalha sinistra que tá ocorrendo. E eu acho que eu vi um noviana ali em cima e tem um noviana caçando um deinocheiros. Ih, rapaz, aqui já é complicado pra gente. Acabou de aparecer ali um giganotossauro, acredito eu. E a batalha tá ocorrendo lá ainda. Será que eu ataco aquele noviana lá em cima? É difícil, galera. Ih, rapaz. Vou mandar um grito de ameaça aqui, ó. Já mandei um grito aleatoriamente. Oh, olha só, a batalha tá aqui perto. Tem alguns utarraptores atacando o estiracossauro, que era o dinossauro que nós iríamos atacar. Vou ficar deitado aqui, vamos esperar baixar ali a poeira pra gente ir pra cima. E lá em cima tá tendo mais batalha também. Tem batalha pra tudo quanto é lado aqui, ó, generalizada. Eu vou aproveitar que eles estão distraídos. Eu vou atacar aquele ali, ó. Se liga. Vou passar correndo aqui. E mandar a mordida. Só chegar rapidão. Peraí, aqui, ó. Ó, toma. Mordi. Aí, tô atrás. Uma alta probabilidade de uma essência de velocidade incrível. Vou afastar a galera aqui. Ó, mandando ameaça já. Vamos pegar o estiracossauro. Só chegar aqui, ó. Toma. Mordei. Mordi, mordi. Aí, perfeito. Ó, o estiracossauro tá bem ferido agora. Vamos dar uma mordida nele. Toma. Eliminei. Agora a carcaça é minha. Mandar aqui um grito. Afastar a galera. Aí, pronto. Ó, a carcaça é minha. Vaza. Eita, nossa, o cara pulou em mim. Toma. Mordi. Acertei. Pegou. Olha só, ele vai sair correndo. Toma. Peguei. Ah, volta aqui. Mandar mais uma ameaça. Ó, eles estão agachadinhos. Carcaça é minha. Vamos pra lá. Vamos devorá-la aqui. Ó, tá vindo. Toma. Mandei a mordida. Só aguardar que se vão vir. Toma. Acertei? Não pegou. Caraca, olha só. Não. Ó, tá vindo pra cima. Tomou mordida. O outro tá bem ferido lá, o branquinho. Perfeito. Aí, tomou. Peraí. Tomou. Ele tá deixando eu ficar de costa. Ótima estratégia. Mas não é o suficiente. Aí, pronto. Mandei mais uns gritos. Ó, tá vindo aqui. Tomou pra trás. Beleza? Eu acho que eu vou arrancar o pedaço da carcaça e sair correndo. Não vai dar pra ficar lutando com eles. Toma. Acertei. Agora pegou. Aí, galera. Consegui dar um daninho legal. Ah, tá vindo outro. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a carcaça aqui. Vamos lá. Peguei. E agora vamos sair correndo. Vambora. Aí, vazei. Vamos deixar a carcaça pra eles. Aí, o Noviana tá vindo pra cá ainda. Eita, nossa. Tá vindo todo mundo. Que isso? Ó, bicho. Mordi. Toma. Caraca, velho. Corre, corre, corre. Vambora, vambora. Me afastei. Beleza. Bom, galera. Eu vou aproveitar aqui que o Noviana nos separou e vou me afastar pra me recuperar. Aí, a gente já volta. Eita, nossa. Chegamos aqui próximo ao litoral. Eu acabei descendo pra cá, já me curando e também me alimentando de outros pequenos mamíferos e dinossauros miniatura. E agora nós temos essa carcaça deliciosa aqui do Megalodon Filhote. Só que não precisamos nos alimentar, né? Já estamos 100%. É verdade. O bom é que a gente tem regeneração top, já que, né, somos um mutante, um híbrido sinistro. E agora eu vou levar essa carcaçinha comigo aqui. Uma batalha irada contra aquele Utinha. Sorte que chegou o Noviana e separou todo mundo. Então, pessoal, acabou de passar aqui um plesiosaurídeo. Sim, o nosso Kayukia. Não consigo nem pronunciar direito esse nome. Só que ele passou em alta velocidade e eu acho que ele nem me viu. Não sei se ele tá aqui até, deixa eu ver. Não, passou pra lá. Vou aproveitar e passar também. Só cuidar pra não afundar aqui. Ó, tem alguns peixinhos aqui seguindo a gente, que legal. Perfeito, passei. Que pena que ele passou rápido, porque senão eu poderia trocar uma ideia com ele, né? E trocar uma ideia, eu quero dizer, encher de mordida e rabada. É, que cara mais engraçado. Ainda tô com a carcaça aqui porque... Ah, recém fiquei com fome, então vamos comer, né? Aproveitar aqui. Pronto. Eu estou chegando também perto daqueles lagos meio que alucinógenos. Pra falar a verdade, eu não me afastei daquele local onde tinha os utaraptores e os novianas. Até porque eu não precisei. Então eu tomei aqui pra cima ali perto da área dos talasodromeus. Que é aqui na frente, aliás. E chegamos aqui no tão querido território dos talas. E já dei de cara com o tiranossauro rex. Um eutriceratops. A propósito, o rex tá ali. Na verdade, são dois rex e um megalânia. E ele já olhou pra mim, ó. E do outro lado aqui temos um eutriceratops. Como eu falei, tá sentadão lá, tranquilo. Olha lá. O cara só tá curtindo a brisa, velho. Observando ao redor, vendo a paisagem. Agora eu tô a fim de relaxar. E com certeza deve ter aquele... Nossa, velho! Que susto! Ainda bem que ele errou, velho. Nossa! Que susto, velho! O cara veio do nada. Eu tava de boa. Nem queria treta. Ó, tá dando grito. Os dois vieram me caçar. Ah, vou dar a volta. Eu acho que aqui, na verdade, é o território dos tiranossauros. Não é o território dos talas. Consegui dar a volta aqui e fugir. Bom, eu ia falar que, de repente, tinha uns deinos. Mas tem algo bem mais perigoso. E o megalânia, eu acho que tá dando comida pros tiranossauros. Que isso, velho! Acabei de ver ele passar correndo aqui com uma carcaça na boca. Beleza. Consegui fugir aqui. Na verdade, eu acho que ele só queria me morder mesmo. Me afastar aqui do local. Aquele Eutriceratops também já saiu daqui. Ah, não. Lá tá ele, ó. Tá ali. Eu acho que eu vou migrar, na real. Vamos sair. Vambora, porque aqui tá bem perigoso. Mais do que eu imaginei. Se tivesse somente alguns talas, até ia ser tranquilo. Mas, bom, nós vamos ficando por aqui. Não aqui, exatamente, né? Mas, aqui no vídeo mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri